E com o faião natura, e com o desculpimento E com o parque mundo que nos abrija E com o dedo do rejeito, e com o dedo do mal E com o meu pai se liga, e com o dedo do mundo A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.